Fala galera, beleza? Eu sou o João. Seja bem-vindo a usar o segundo vídeo da nossa série de Respondendo Perguntas. Onde aqui vocês ficam sabendo mais sobre mim e também sobre o canal, e eu respondo e tiro todas as suas dúvidas. O feedback do primeiro foi muito bacana, nós chegamos a usar 3 mil likes, então se você puder deixar o like e apanhar esse aqui também vai ser bem bacana. Mas enfim, vamos lá com a primeira. João, qual foi sua reação vendo o vídeo do Aruã quebrando sua placa? Eu sempre fiquei em dúvida se tem alguma utilidade, além de colocar na parede. Qual a minha série favorita? No momento eu tô assistindo bastante The Walking Dead, é muito bacana, e se você tá tentando achar uma série pra assistir eu recomendo muito, porque é muito, muito, muito boa mesmo. Qual foi o presente mais estranho que você já ganhou de um inscrito? Eu acho que isso aqui foi o mais estranho, o cara chegou e me deu uma aranha, então, sei lá, né, é meio diferente. A Vi perguntou, o curso tá vindo, como faz pra disfarçar? Ah, sério? A Eduarda Souza perguntou o que eu faço no meu tempo livre. Se uma pessoa perde a perna, ela fica perneta, mas se ela perder o punho, como fica? Sem punho? O Patrick, um nerd, perguntou se você tivesse uma hora de vida, o que você faria? Uma fã da Bibi perguntou qual a sua comida favorita. Quantos anos você tem? 20 e 10. Você vai responder essa pergunta? O que você diria pro João de 10 anos? Para que tá feio. Você já se apaixonou? Meu Deus, eu já não. Você me ama? Você me ama? Olha o carinho dele, velho. Que lindo, meu Deus. Que lindo. Que lindo. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Me sigam nas redes sociais e deixem perguntas também aqui nesse vídeo. Mas é isso, até o próximo vídeo e beijão e tchau, tchau. Uauuuu.